Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus cheios são as colinas, varina Pegão que me traz à porta, ternura No castelo, ponho um covelo Em alto de fama, descanto o olhar E assim, o espaço de modelo De azul e mar À liveira, encosto a cabeça Almofada, na cama do Tejo Com lençóis, corados à pressa Na cabralha, dê um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus cheios são as colinas, varina Pegão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Doalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No toleiro, eu passo por ti Mas na graça, eu vejo de nua Quando um povo olha e ri E as mulheres na rua E no bairro mais alto sonho Quando um fado, que soube mental Água ardente, ferida e medonho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus cheios são as colinas, varina Pegão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Doalha à beira mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lisboa, do meu amor, deitada Cidade com minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Lisboa, do meu amor, deitada Cidade por minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida